Semana do Natal é época de presentear. Você que está acompanhando nossa programação do SBT vem dar uma capinha de presente do Mundo das Capinhas que tem novidades pra você. Todo dia chega uma novidade aqui no Mundo das Capinhas porque, como já disse, aqui é um Mundo das Capinhas. E atenção você que está acompanhando aqui agora, olha, chegou ainda, tem, continua as capinhas de tacinhas, olha. Tem várias cores com líquido, fazendo um maior sucesso essas capinhas, olha, com líquido vermelho. Tem a da garrafinha com várias cores, ó, azul, verde. São novidades pra você presentear o seu amigo secreto, pra você presentear a pessoa que você mais gosta, pra você se presentear também, porque o Mundo das Capinhas também pensa pra você mesmo. Olha só que bacana, você tem várias novidades, várias caixinhas de som com Bluetooth. Agora é o que há de mais legal que você pode adquirir. Olha só esse modelo aqui, ó, que legal, ó. Colou, bacana, ó, tá aqui preso, olha só, o modelo mais delicado. Você que é, ó, modelo de skate, você é homem também. Tem vários modelos, você que gosta de um som mais pesado, você também vai encontrar aqui, ó. Olha só que modelo bacana. Uma infinidade de fones que você encontra aqui no Mundo das Capinhas. Então, você que tá acompanhando o nosso programa, semana do Natal agora é imperdível. Venha já pro Mundo das Capinhas. Mundo das Capinhas tá localizado na Avenida Major Amarante, bem ao lado do cartório de protesto. Pensou em dar uma capinha de presente, então? Pensou o Mundo das Capinhas, ó. E as novidades não param pra ir, não. Natal você tem que adquirir vários modelos, ó. Chegando diariamente. Todo dia tem uma novidade pra você. Época de Natal, época de presentear. E aproveitando o Mundo das Capinhas, quer desejar aos seus clientes um Feliz Natal. Você que tá acompanhando o programa hoje e também no Natal, Feliz Natal pra você. Feliz Natal. É o que deseja o Mundo das Capinhas. Então, pensou em presentear o Mundo das Capinhas? É a dica ideal pra você.